Bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Taciana e eu vou contar para vocês uma história. Bem, o rapaz que conta essa história para a gente, ele está passando por uma situação e ele gostaria de uma opinião sincera de você. Se você não tiver uma opinião ou estiver de brincadeira, eu peço que não dê uma opinião que seja de brincadeira ou de deboche. Respeite as pessoas, respeite os problemas das pessoas, pois problemas espirituais acontecem com todo mundo, querendo vocês ou não acreditar ou não, mas respeitem o problema dos outros e as opiniões também que serão dadas aqui no canal. Bem, vamos à história. Esse rapaz, ele conta que ele se mudou na própria casa, ele mudou de um quarto para o outro. Esse quarto em que ele está agora é bem mais espaçoso, mas nunca lhe agradou, Pois, um tio seu que sofreu muito antes de falecer, ficou lá por anos sofrendo, dentro desse quarto. Ele posicionou a cama e os outros móveis em diferentes posições para ver se disfarçava as lembranças de dez anos atrás. O tio dele era uma pessoa que tinha uma personalidade muito ranzinza em todos os sentidos. Ressentido, com quase todo mundo, com ou sem razão, não importa. Ele sempre tinha um ressentimento. O fato é que ele agora está acordando todo dia com muita dor de cabeça, desde que se mudou para este quarto. Será que ele está recebendo uma energia negativa do sofrimento dele de tantos anos? Será que é uma impressão? Será que é uma sugestão espiritual? Ele está a ponto de mudar novamente de quarto. E pede a opinião de vocês. O que vocês acham que ele deveria fazer para tirar essa impressão de dentro desse quarto? Bem, gente, deixem aí no comentário o que vocês acham que o nosso amigo deveria fazer. Uma oração? Chamar algumas pessoas espiritualizadas para estar ali, intercedendo junto com ele? O que vocês acham? E você? Tem uma história parecida com essa? Já ouviu? Já passou? Já ouviu alguém passar por uma situação como essa? Mande para mim e se você quiser privacidade, eu darei toda a privacidade que você quiser. Não citarei nomes. E se você é novo aqui nesse canal, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo para que este canal possa estar crescendo. Então, lembrando sempre a vocês, tenha medo e tenha respeito pelos problemas e opiniões dos outros. Um abraço a todos. Até a próxima história. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.